Que mundo doido O que vale ter o mundo, se não pode ter um lar? O que vale ter o mundo, se não pode ter um lar? O dinheiro compra uma casa, mas um lar ele não compra não O dinheiro compra os amigos, mas amizade ele não compra não Pode até comprar a companhia, mas não pode comprar o amor Tenha tempo pra sua família, a riqueza de maior valor Pode até comprar a companhia, mas não pode comprar o amor Tenha tempo pra sua família, a riqueza de maior valor Se isola na internet, com amigos virtuais E não fique em sua casa, é que são os amigos reais Tenha tempo pra sua família, e não pense só o mundo ganhar O que vale ter o mundo, se não pode ter um lar? O que vale ter o mundo, se não pode ter um lar? Se passeie com seu filho, pegue firme em sua mão Olhe dentro dos seus olhos, olhe dentro dos seus olhos Converse com o coração Tenha tempo pra sua família, e não pense só o mundo ganhar O que vale ter o mundo, se não pode ter um lar? O que vale ter o mundo, se não pode ter um lar?